olá meus amigos e minhas amigas começaremos hoje cobrir esse telhado mas antes da cobertura vou passar para vocês uma dica muito importante na hora de colocar as vigas de instalar as vigas lembrando que eu hoje estou sem cinto mas eu vou trabalhar aqui em cima vou pôr a telha aqui põe uma telha parafuso não vou subir sem esse telhado entendeu porque me traz mais segurança aqui gente estiquei uma linha vou mostrar de pertinho para vocês na hora de você instalar a linha o que é que tem que fazer o rapaz vai passar aqui para mim o celular para mim gravar para você deixa eu mostrar aqui olha olha só mesmo mostra mostra aqui ó aqui ó tá tendo aí todo o vigamento o que que acontece aqui tem um caibro certo ó eu estico a linha aqui do caibro estiquei a linha do caibro lá para o outro caibro ou que seja a linha lá para o primeiro olha o correto ó aqui ó é ficar retinho aqui né ó retinho ó daquele caibro estica a linha mas vocês reparam que tem aqui ó tem aqui é meio centímetro de altura essa linha ficou meio centímetro e aquela outra também e nessa aqui já colou mas por que isso mostrar para vocês porque tem que fazer isso gente ó esse aqui é o segredo do telhado para ficar bom olha olha só ali é a primeira telha então a primeira telha vai como ela é meio centímetro ela vai ficar certinho na linha gente quando eu vim com ela ela vai ficar certinho na linha e essa telha que vai aqui por cima ela vai ficar coladinha coladinha mostrar pra vocês porque que acontece porque se eu pôr essa se eu pôr desse caibro aqui ó até lá embaixo coladinha quando eu pôr a primeira telha entendeu aí vai ficar mais alta do que aqui ó entendeu vocês estão entendendo então senhor quando eu pôr a primeira telha ali vai ficar mais alto então aquela telha vai vai ficar vai ficar descolada mostrar pra vou pra vocês legalzinho o que é que é o que que acontece vamos lá para a primeira telha vou mostrar pra vocês legalzinho legalzinho olha só repara que aqui ó a telha ficou coladinha aqui ó porque ficou mais baixa e aqui em cima também ficou coladinha ok então se você colocar as telhas tudo legalzinho assim ó aí ó tudo retinho aí não fica bom então o legal mesmo é que você deixe essa essa viga aqui ó essas três e essa viga aqui mais baixa para cola para colar ela vem cola aqui ó a altura dessa telha aqui ó que que é meio centímetro vai compensar aí vai ficar rete aqui em cima dessa telha é que tem que ficar retinho aqui ok então essa aqui é a dica colocou lá ficou tudo coladinha então assim agora é só prosseguir e e bom serviço pra vocês tá bom bom então é isso aqui gente vocês aí estuda direitinho as minhas dicas que eu te garanto se vocês estudar voltar os vídeos assistir gente vocês vão conseguir tá bom muito obrigado por tudo um forte abraço aí tchau 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 ó não esquece do like e vocês é muito importante tchau tchau fui tchau